Juliette, seja muito bem-vindo ao podcast Isso é Fantástico! Obrigada! É um prazer te ter aqui. Prazer é meu, muito obrigada, muito obrigada. E quem também tá aqui com a gente é a repórter Juliana Girardi. Oi, Gil! Oi, Murilo, tudo bem? Prazer estar aqui contigo, com Juliette, essa simpatia. É, temos aqui a Gil e a Ju. E você que toda semana escuta o podcast Isso é Fantástico, curta ou siga o nosso podcast aí na sua plataforma. Isso nos ajuda bastante a compartilhar informação com um selo fantástico de qualidade. Então, conto com o seu apoio. E, Juliette, a gente tá gravando esse podcast. São agora 2h40 da tarde. Você acabou de sair de uma sequência de reuniões. Já conseguiu almoçar? Você tá conseguindo dormir, Juliette? Não almocei e dormi, acho que 3 ou 4 horas, desde que eu saí da casa. Mas eu tô muito bem, muito feliz e cumpri na barriga. Quem é a Juliette que sai do BBB? Já deu pra perceber alguma mudança na sua vida? Cara, é muita coisa. Eu tô assustada com a grandiosidade que isso tomou. Mas eu tô muito feliz, muito feliz com todo acolhimento, com todo amor. E muita proposta, muita expectativa. Eu tô até sem graça de tanta coisa boa. Você acha que, de alguma forma, você sai mais evoluída do Big Brother? Claro, certeza. Você vive muitos anos em um período curto, de uma forma muito intensa. E não tem como sair dali pior, não. Você pode sair dali mais triste uma hora, ou mais feliz. Mas com certeza melhor. Você saiu aí com 24 milhões de seguidores, né? Então as pessoas viram a Juliette, acompanharam a Juliette 24 horas por dia. E hoje o Brasil ama a Juliette. Como é que é sentir isso, né? Você ser plenamente aceita, né? As pessoas gostarem do que você é na essência. Eu bati 27 agora. 27? Meu Deus do céu! Cara, parece que tudo que eu acreditei na minha vida inteira foi retribuído agora de uma forma muito maior do que eu imaginava. Eu não esperava isso, mas sabe quando você tem a sensação de que tá tentando, tá tentando, e só tenta? Eu vivia nessa constância. Mas agora eu sinto que deu certo e eu posso usar isso da melhor forma possível. Eu sinto um alívio. Murilo, eu entrevistei um pouquinho antes de a gente gravar aqui o podcast, eu entrevistei a Juliette. A gente bateu um papo super legal, né, Juliette? Teve choro, né, Juliette? Teve risada. Sim, sim. Teve muita coisa. E ela me falou uma coisa que me chamou muita atenção, que é a relação que ela tem com a mãe. O quanto ela lembrou da mãe. Tanto é que quando ela ganha o prêmio, ela se ajoelha ali e ela fala, mãe, eu sou você. Eu até perguntei pra ela, Juliette, você já viu sua mãe? Ela não viu a mãe ainda. E tá chegando o dia das mães, né? Não viu sua mãe ainda, Ju. Não viu a mãe ainda. Não. Eu ainda tô muito eufórica e eu sei que quando eu vê-lo eu vou desabar. E eu preciso estar forte porque eu preciso conversar com vocês, eu preciso assimilar tudo que tá acontecendo, entender o que aconteceu. A minha mãe, ela é muito inocente assim, então eu não quero passar pra ela essa carga. Eu quero ficar bem e poder chorar, borrar minha maquiagem e ficar um tempinho ainda pra me recuperar e voltar a conversar com todo mundo, a receber todo mundo. Como a gente tá num podcast, as pessoas não veem o nosso vídeo, né? Não tá olhando o nosso rostinho. E eu tô te vendo, você tá toda emocionada. Falou da sua mãe, você já ficou com os olhos cheios d'água. É. É muito difícil porque eu tô muito cansada. Então assim, sabe? Quando eu falo dela, é como se meu corpo, automaticamente ele tem um impulso assim de relaxamento. Aí eu fico chorando. E por que você dedicou a sua mãe à vitória do BBB? A minha mãe, ela sempre foi, tipo, o motivo de continuar. Lá dentro, eu sempre tive essa dimensão. Eu sempre dei a minha vida pela minha mãe, pela minha irmã, pelos meus irmãos. Mas lá dentro, isso ficou muito forte. E tudo que me impulsionava era a memória. E quando eu vi o que eu tava passando, eu pensava assim, minha mãe já passou pior, eu já passei pior. E eu preciso fazer isso por ela. Ela precisa de mim, ela só tem a mim. Então eu venço qualquer guerra, inclusive as minhas internas. Então ela foi a razão maior. E eu passei um conflito muito grande de ser contestada ou ser calada ou ser... Até às vezes eu mesma me calei pra evitar algumas coisas. E quando eu gritei lá, foi, tipo, de alívio de dizer a ela que eu senti o que ela sentiu. Obrigada, Deus! Mãe, eu sou você! Eu sou você, mãe! Ai, meu Deus! Eu me senti analfabeta, eu me senti... Por que você se sentiu analfabeta? Você acha que de alguma forma algumas pessoas zombavam você ou mostravam um tipo de xenofobia, um preconceito cultural contigo? Eu falei sobre... Eu não tenho essa autoridade de falar de xenofobia, porque eu falo que a xenofobia, quando você quer fazer, você tem a intenção de diminuir ou oprimir. Na minha concepção, que não é a certa, é só a minha. E eu não posso dizer se as pessoas queriam. Eu não assisti praticamente nada. Eu tô às cegas, real. Eu vi meme, muito meme e muita coisa legal, mas essas coisas pesadas eu ainda não vi. Então, eu não posso dizer se foi isso ainda. Mas também se foi... Eu senti uma coisa não tão boa, mas eu não sei se as pessoas quiseram fazer isso. Mas, enfim, senti. A razão maior nem foi isso, mas eu, quando eu era mais... Quando eu era criança, minha mãe não sabia ler e escrever, minha mãe falava errado. E eu venho de uma família pobre, minha família ainda é pobre. Ainda não, agora eu sou milionária. Então, eu me envergonhava, assim, quando eu era criança. Eu me envergonhava porque ela não sabia ler, ela não ia... Eu não tinha essa dimensão que isso era um orgulho. Eu não tinha a dimensão da força dela e que ela fez o que tinha com o que tinha. Ela tirou leite de pedra, como a gente fala lá no Nordeste. Então, eu tinha vergonha. E ali dentro eu me envergonhei de mim. Eu não me sentia inteligente, eu não me sentia preparada para enfrentar aqueles conflitos. Eu me via questionada e eu não conseguia me comunicar. Parecia que eu estava falando outro idioma. Era uma linguagem que as pessoas não queriam ou não escutavam, não entendiam. Eu não sei o que aconteceu, mas eu me sentia calada. Ó, seguinte, amanhã, veja uma coisa. Hoje, quem foi depois de mim? O queridrômetro não vai dizer nada sobre a pessoa. Não vai valer, digamos assim. Não vai ser legítimo, não vai ser o que você queria fazer. Hoje a gente não vai conseguir... Não, tipo, não vai ser importante, assim. Respire. Se escute. Se escute. Eu sei que tem milhões de pessoas que você quer ser... Eu sei que você quer falar. Mas primeiro, se escute. Porque, brother, eu estou muito chateada. Eu estou segurando muito a minha onda. Pode botar para fora. Pode botar. Bote. Pode botar. Você não precisa dizer o que eu preciso fazer. Sim, é verdade. Então, quando eu gritei ali, foi, mãe, eu sou você. Porque era isso que acontecia. Eu me envergonhei de mim como ela, talvez... Eu senti essa vergonha dela e talvez ela tenha sentido. Mas que depois que eu tomei consciência de que ela era uma guerreira, aquela vergonha foi 1% do orgulho que eu tenho, da força e da resistência que ela é. Ô, Ju, muitos participantes saem do Big Brother e já começam a assistir, né? Tudo o que aconteceu. Porque querem saber as tretas, querem saber quem foi falso, quem não foi. Você não teve coragem ainda de remexer esse material? Não. Eu voltei à casa do BBB. E eu vi nos olhares, uns olhares tristes e eu vi algumas pessoas falando que se arrependiam, que isso, que aquilo. Lá eu já sentia isso. Eu já sentia que as pessoas se arrependiam lá, o olhar e tal. Mas as coisas que realmente me machucaram eu ainda não vi. Eu vi algumas, eu vi umas brigas, eu vi umas coisas que eu chamo de arenga. Que pra mim não me machucaram muito. As que me machucaram muito eu não vi. Eu só ouvi e eu acredito naquele que eu senti, que eu vejo. Se você me disser, eu tô vendo muita gente assim, ó. Não acredita em não sei quem, não fala com não sei quem, não beija não sei quem, não sei quem, não sei o que lá. Eu senti muita coisa lá. Mas eu quero ver o outro lado e aí eu tomo minhas conclusões. Porque tudo tem seu lado. E você viu os índices de rejeição, né, Juliette? Você ficou assustada ali com os índices de rejeição. Eu me assustei muito. O índice de rejeição da Vi, por exemplo, você ficou um pouco apreensiva quando viu aquele número. É, Vi, eu não entendi de fato. Eu senti algumas coisas assim, mas eram questões menores. Então, tipo, era, sabe, pra mim era coisa boba. Não via nada tão grande. Então, eu não imaginava que seria uma rejeição. Eu não via um motivo grandioso pra uma rejeição daquele tamanho. Me assustei sim. Eu falei que, tipo, as pessoas, pelo que eu entendi já e já tomei pra mim, gostaram de mim exatamente porque eu não fazia aquilo. Então, eu não quero que façam isso. Se vocês gostaram de mim porque eu não fiz, não tem sentido fazer isso com as outras pessoas. Porque todo mundo erra. Todo mundo tem espinho. Então, pra mim não tem sentido. Se precisar que eu faça isso, não vai gostar de mim porque eu não sei fazer isso. Eu não quero fazer isso. Saber eu sei. Todo mundo faz. Se quiser, faz. Mas não quero isso. A Juliette, quando ela chegou pra gente fazer a entrevista pro Fantástico, eu percebi uma coisa que eu acho que deve ter agradado muito a todas as pessoas que estavam acompanhando, esses seguidores todos que ela conquistou, que é essa coisa do carisma. E de ela parecer meio ser gente como a gente. E eu falei isso pra ela. Né, Juliette? Eu acho que isso conquistou demais as pessoas. Ela entrou com 3 mil seguidores, ela saiu com 24 milhões, agora ela disse que ela tá com 27 milhões. Isso não para de crescer, né? Não para de crescer, Juliette. E aí, também, uma outra coisa que eu fiquei abismada é que eu perguntei pra ela, quando o Tiago te diz, 24 milhões de seguidores, ela abre a boca, assim, e fica com aquela cara de espanto. Meu Deus, de onde surgiu tanta gente? E ela disse assim, eu achei que eu ia ter uns 2 milhões. E quando ele disse 24, eu falei, o que que eu fiz lá dentro? Que meme que eu virei pra ter tanta gente assim? Ela não achava, não é, Juliette? Não. Ela achou que vários memes tinham surgido aí. É, eu sabia que iam se identificar comigo de meme ou de algumas pautas que eu defendia, mas eu não sabia que era assim. Na hora que ele falou, eu fiquei muito grata, mas eu fiquei assustada. Eu falei, eu fiz alguma coisa muito séria, de muito engraçada. Eu pensei, tanto é que quando eu saí, aí eu me assustei, eu falei, eu devo ter virado um meme, muito meme, muito meme. E eu tô, algum, sei lá, uma celebridade internacional gostou e eu virei uma febre. Porque eu lembro que tiveram alguns memes que eu até, eu ri muito. É, eu não sei se vocês viram, mas teve um de uma queda que eu gritei, eu nunca ganhei nada e caí. Foi lá, você achou que é pela primeira vez você ia chegar em primeiro ali, né? Porque eu já tava cansada de não ganhar nada. E eu disse, se eu chegar em casa, minha mãe vai dizer, tu só fez dar trabalho e não trouxe nada. Aí eu falei, eu virei um meme, muito meme. Só que aí, quando ele falou o texto e tal, e não sei o quê, aí eu fui, não, então realmente. Eu fui mentalizando, eu, não, realmente foi alguma coisa maior. E eu teve, teve outro meme que não passou e que me envergonhei muito. E qual? Que foi eu no Monstro, vocês viram? Qual foi? Qual? Eu tenho vergonha. Fala! É, é do meme que eu tô doente, muito resfriada e eu tô com o martelo na mão, não podia sair do Monstro pra espirrar. Aí eu, tinha um monte de gente sentada assim, conversando comigo e eu assim, eu dei um ratinho muito grande. E aí saiu um catarrão assim, enorme e ele ficou pendurado assim. E eu ria e chorava, eu ria e chorava. E eu dizia, tira aqui, me ajuda, eu não posso sair daqui, não sei o quê. E ficou assim, aí eu fiquei, meu Deus, vai ter gente botando frases nesse negócio. Vai ter gente, aquele meme que as pessoas ficam no espaço caindo assim, não sei o quê. Eu pensei mil coisas. A Juliana Girardi trouxe um ponto importantíssimo, né? Que é esse aumento exponencial dos seus números nas redes sociais. E a gente chegou a fazer um podcast aqui no Fantástico com os ADMs de algumas redes sociais, com os seus ADMs, com os ADMs da Vitube. E é o episódio número 87, inclusive, pra quem quiser ouvir. E é impressionante, você entrou com 3 mil seguidores, bateu agora 27 milhões. Entrou com uma estrutura super pequena, né, de redes sociais. E agora você tem 20 pessoas trabalhando pra você, alguns deles no amor, sem ganhar um real. Você ficou assustada com esse tamanho, né? Com o tamanho que as coisas ficaram. Ó, e depois não me cobrem, viu? Porque eu tava lá. Isso é culpa dos meus amigos. Eles inventaram isso, sabe? Eu não falei nada, eu não fiz nada. Eu juro. E quando eu saí, eu deixei um papel. Eu deixei 5 fotos, se eu não me engano, que eu fiz com a minha amiga que mora comigo. Um papel anotado, nem no computador eu deixei. Com as senhas das minhas redes sociais, que eu só tinha Instagram, não tinha Twitter. Inclusive, eu nunca escrevi no Twitter. Eu escrevi, acho que eu era bem novinha, uma vez. E eu disse assim, façam o que vocês quiserem. Tome. O que vocês quiserem, vocês me conhecem mais que eu mesma. E eles fizeram o que podiam com o que tinham. Não era uma empresa grandiosa, como todo mundo tá dizendo, que eu tinha não sei quem, não sei quem. Não era. Eu deixei primeiro eles. E eu disse, o que vocês quiserem fazer, façam. Eu assino aí embaixo. Então, deixei eles, porque eles me conhecem, sabem. Eles não me veem como um produto. Eles veem quem eu sou. O que eles fizessem, eu estaria satisfeita. Então, aí, as pessoas, as pessoas, muitas pessoas, muitos são amigos. A maioria mulheres, eu acho que 80%. Eu sou agora, que eu não sabia também. Mas são amigos. São minhas amigas arquitetas, advogadas, psicólogas. Tipo, ninguém tem nada a ver com isso. Quem tem alguma coisa é uma pessoa, mas bem, tipo, em relação a marketing. É o marido da minha amiga, o Aina. E é algo bem singelo. Ele fazia outras coisas. Não tem nada a ver com isso. Ele nem assistia Big Brother. Nem ela. Ela foi assistir depois que eu disse que ia entrar. Então, do mesmo jeito que eu cresci lá dentro, eles cresceram aqui. E eu tenho muito orgulho de todos. Ô, Gil, você acha que eles acertaram o tempo todo? Ou você acha que houve algum, olhando as postagens em algum momento, tem um pessoal que não gostou muito da história do Fora Gil? Você acha que faz parte do jogo? Ó, eu tenho certeza que eles não acertaram o tempo todo, porque ninguém é perfeito. Alguns momentos eles fizeram por amor mesmo, porque eles confundem sim. Eles me protegem de... Como leões, eu tenho certeza. Sempre foi assim. A minha amiga dizia, para de ser besta, não sei o quê. Sempre foi assim. Então, não seria diferente aqui. Eu acho que às vezes eles agiram por emoção, eu tenho certeza. Porque eles são meus amigos. Eles não trabalham para mim. Mas não foram perfeitos. E a questão de Fora uma pessoa, Fora outra, me incomodava um pouco. Porque eu torcia por algumas pessoas lá dentro. Tanto é que no meu último paredão com Gil e Camila, me doía muito, porque eu dizia assim. É tão ruim ter que pensar que uma torcida vai dizer Fora um, Fora outro. E eles me explicavam que era necessário, que se não fizesse isso não me protegeriam. E tarará. Mas ainda assim eu ficava, cara, eu torci por eles dois quando eles foram contra as pessoas. Então, agora torcer contra vai me machucar. Eu engoli o choro, fiquei com ciúme, descontei em biscoito, descontei em coisa bem... Já não tinha mais xepa, né? Não tinha xepa, eu fui atrás de brigar com biscoito. Ou com máquina de lavar, o que tinha botado na máquina de lavar, pouco tempo. Enfim, descontei minhas coisas em outras menores, eu prefiro. E doeu, mas assim, eu nem sei como foi esse movimento Fora um, Fora outro. Eles sabem dos meus sentimentos, eles viram tudo. E o que eles decidirem que for melhor pra mim, eu aceito e assino embaixo. O Murilo, sabe o que ela falou pra mim? Ela tava falando pra mim, que eu falei pra ela, Juliette, você é a nova namoradinha do Brasil dela. Eu aceito, né? Você aceitou, né, Juliette? Aceito de boa. Ah, meu filho, eu sou namoradeira toda. Pode botar de namorar, nem ligo, acho o máximo. Eu não consegui namorar muito, eu tirei umas casquinhas, porque ninguém é de ferro. Mas brinquei muito pra disfarçar o tempo que eu tava ali, desesperada, enfim. Mas... E fizeram o chip Rodolfo e Fiuk. Se você tiver que escolher um, em qual você vai? Eu vou num milhão e meio, eu tô com um milhão e meio. Não, isso foi maravilhoso, porque você tava focadíssima no dinheiro, né? Tinha um momento que o Fiuk chegava perto de você ali no final do Fiuk, nem bem. Eu disse, sai tentação, eu refreendo. As tentações assim, eu saio aqui, olhava, olhava, né? Que eu também não tô podre. Mas, é... Olhava muito, eu queria olhar. Porque aí olhar eu ficava, ai, que bom que eu tô pelo menos vendo. Enfim. Mas o milhão e meio era maior, minhas razões sempre foram maiores. Não que os meninos sejam menores, eles são maravilhosos, lindos. Meninas sigam, meninas shipem, queiram. Porque se eu tivesse fora, eu ia querer também, ia ver vídeo, ia ver tudo. Mas o meu propósito era o meu, né? Ô Juliette, foram vários momentos de alegria dentro da casa e teve momentos de tensão também, né? Na festa final do BBB ali, assim que o Thiago... Depois que o Thiago anunciou que você era grande campeã, vocês cantaram juntos uma música do Chorão que se chama Só os Loucos Sabem. Você e o Lucas Penteado interagiram ali pelo acrílico, cantaram um verso específico um pro outro, que é o seguinte... Pois eu me lembro de tudo, irmão, eu tava lá também. Você chegou a bater no acrílico nessa hora, olhando nos olhos do Lucas. Do que é que você se lembra, Ju? Eu tenho o hábito de enxergar as pessoas como eu quero que... Como eu... Sabe, eu olho pra uma pessoa e digo, ah, eu vejo essa pessoa... Eu vejo... Eu me vejo nessa pessoa, eu sempre me vejo nessa pessoa, me vejo... E o Lucas, ele lembrava fisicamente o meu irmão quando era mais novo. Eu me estressei mal, acredito eu. Meu irmão não tem grandes problemas, o bichinho ficou todo sentido, ele não imaginava o que eu sentia daquela forma. Não era, meu irmão era só um adolescente rebelde. Eu me via nele, enfim, eu confundi as bolas, olhei pra Lucas e vi meu irmão, olhei pra Lucas e me vi, já me vi em situações parecidas e... Quando eu gritei, eu me lembro de tudo, irmão, é porque eu fiquei muito angustiada com a situação dele ali dentro. Eu me via também nele porque era diferente, óbvio. Muito diferente, mas o sentimento era parecido. A situação era diferente. Ô Ju, o tempo com você é escasso, você tem várias entrevistas pra dar. Eu falo muito, né? Muitas senhoras... Quem fala muito, eu passaria aqui a tarde inteira te ouvindo. Vamos marcar, vamos marcar. Vamos, mas vamos falar também de planos futuros, antes de terminar esse nosso podcast. Tem várias pessoas que se tornaram suas fãs e estão preocupadas não, mas estão interessadas em saber quais são seus planos futuros. A Natuza Neri, que é comentarista da Globo News, ela pergunta se você pensa em algum projeto político. Não. Não. De jeito nenhum, não pensa. Minha política é interna. É política de... Não. Disso, não. Eu quero... Ó, eu sou advogada de formação, advogo pouquíssimo, mas eu queria ser defensora pública, eu já quis ser delegada e defensora. Quando me colocava para cobrar dos clientes ou me colocava em uma posição de negociação, eu não conseguia. E eu queria defensoria pública porque eu via o sentido. A política para mim é mais ou menos isso. Eu quero sentido, eu não quero a parte chata. Então a parte chata fica com quem aguenta esse BO, eu não. Certo. E o projeto de cantora? Ah, cantora eu amo. Então esse BO eu seguro. É que você soltou a voz, né? Vamos ouvir um trechinho das suas cantorias lá dentro do BBB. Salve, salve essa nega que a Xela tem. Te carrego no colo e te dou minha mão. Minha vida depende só do teu encanto. Se lá pode, tranquila, teu rebanho tá pronto. E pronto. A carreira de cantora pode ser um caminho aí. Ah, por amor vai ser sim. Eu quero ter a técnica, né? E aí eu vou perguntar aos universitários como é que eu faço, o que eu faço e qual é o melhor caminho. E graças a Deus eu tenho muitas propostas lindas, com muito carinho eu vou analisar. E eu tenho pessoas que eu admiro muito, 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 que me estenderam a mão. E se for de coração e boa vontade, eu enxergar a verdade, eu vou pegar e vou embora. Ela cantou ao vivo aqui e eu achei a voz dela. Falei pra ela, que voz, hein? Porque a gente vê pela televisão, mas pessoalmente... Eu tô me achando. Ela é afinadíssima, maravilhosa. Juliette, muito, muito, muito obrigado pela entrevista, pela conversa com a gente, por estar aqui no podcast. Isso é fantástico. Parabéns pela sua jornada no BBB. Eu que agradeço. Meu Deus do céu. Eu no Fantástico. Tem noção? Vai brilhar. Tem noção? Murilo, obrigado. Você é um fofo. Gil, você é maravilhosa, lindíssima. Muito obrigada ao Fantástico e a vocês. É equipe linda e maravilhosa. Eu só tenho agradecido a você. A gente que te agradece. Obrigado a você e obrigado aos Cactus também, que nos acompanharam nos outros episódios aqui do Fantástico. Ai, meus Cactus, meus Cactus. Que participaram do episódio sobre os ADMs. Um beijo, Gil. Fica bem. Beijo. Beijo, meus Cactus. Eu amo vocês. Beijo todo mundo. Beijo Brasil. Beijo Brasil. Beijo Brasil.